O saber direito desta semana o assunto é português jurídico. O curso é apresentado pelo professor e escritor Marcelo Paiva. Nas aulas ele ensina a estrutura do texto jurídico de forma simplificada e a linguagem a ser empregada. Tudo isso agora no Saber Direito. Bem-vindo à quinta e última aula do nosso curso de português jurídico. Meu nome é Marcelo Paiva e abordaremos nesta aula aspectos gramaticais. Você já deve ter assistido e se não assistiu assista as primeiras aulas. Falamos de linguagem jurídica, falamos de padronizações da linguagem jurídica, abordamos sobre expressões, vocabulário. Na quarta aula nós trabalhamos o texto jurídico, como dividir fato, argumento, que tipo de argumento, algumas qualidades de texto. Se você não assistiu, assista às aulas, elas são muito úteis para o desenvolvimento de um texto jurídico. Na aula de hoje falaremos de gramática, gramática relacionada ao texto jurídico. Eu vou começar com pontuação. São diversos assuntos, na verdade, são muitos e eu vou enfatizar com vocês os aspectos que mais causam dúvidas. Primeiro, pontuação. É muito comum ter dúvida em pontuação. Um bom texto é escrito na ordem direta. Não significa que toda vez o texto deve seguir a ordem direta, mas a ordem direta é fundamental e deve predominar. O que é a ordem direta? É sujeito, verbo, objeto, adjunto adverbial. Vamos pegar um exemplo bem fácil. Lucas comprou o livro em Brasília. Lucas sujeito comprou o verbo transitivo direto, o livro objeto direto, em Brasília, adjunto adverbial. Quando eu escrevo em ordem direta, só existe o ponto final. Lucas comprou o livro em Brasília. Ponto. Qual o problema que nós temos na linguagem jurídica? É muito comum a inversão da ordem. Então, é muito comum começar o período com adjunto adverbial, coração adverbial, em que pese, no entanto, ou com conectivo e aí a vírgula se torna obrigatória. Muitas vezes, expressões intercaladas, muita intercalação e quem está escrevendo começa a ficar dúvida e até prejudica o texto. Então, nós vamos tomar cuidado com a pontuação, preferencialmente, escrevendo em ordem direta, porque o texto fica mais claro e você corre menos risco de errar na pontuação. Bem, a regra básica é ordem direta não pede pontuação. Primeira. Mas nós temos o uso de vírgula e nós temos que tomar alguns cuidados com a vírgula. Bem, primeira regra de vírgula, na data. Quando nós vamos colocar a data no documento, entre a localidade e a data, vírgula. Exemplo. São Paulo, vírgula. 20 de janeiro de 2018, entre a localidade e a data, vírgula. Regra básica, ninguém erra, todo mundo está acostumado. Já falamos em uma aula sobre usar a unidade de federação ou não. Então, nós podemos colocar São Paulo, traço, SP ou não. São Paulo, barra, SP ou não. Importante aqui é o uso de vírgula. Então, primeira regra, data. Segunda regra, também quase todo mundo dá certo, usa bem, é o vocativo. No vocativo, vírgula. Então, imagine que você vai escrever uma carta e vai direcionar a uma pessoa chamada Paula. Paula, vírgula. Vírgula obrigatória. Isso acontece muito no texto jurídico, quando é um relatório, um parecer jurídico, um relatório jurídico, uma parte que tem um vocativo, principalmente no serviço público. Então, de repente, você é um servidor público, precisa. É a mesma regra do ofício. Senhor, diretor, vírgula. A língua portuguesa aceita no vocativo vírgula ou dois pontos. Mas é muito comum o uso de vírgula. Terceira regra do uso de vírgula. Já falamos de data, já falamos de vocativo. Até aqui, ninguém erra. Todo mundo faz certo, não tem problema algum. A terceira regra é a ideia explicativa. É aquele aposto explicativo. Aposto é um substantivo. E ele explica. E agora nós temos que tomar cuidado. Porque existe uma diferença entre aposto explicativo e aposto especificativo. Então, vamos observar como funciona. Aposto explicativo. Se eu construo assim. O presidente do Supremo, José da Silva, chegou. O presidente do Supremo, José da Silva, chegou. Na sua opinião, José da Silva, tem vírgula ou não? Isso é importante, muito importante na linguagem jurídica. O presidente do Supremo. Quantos presidentes nós temos no Supremo? Apenas um. Então, essa ideia, este nome que aparece depois, ele é explicativo. Porque só existe um. E a língua portuguesa determina que se a ideia é explicativa, vírgula obrigatória. Então, nós devemos escrever como? O presidente do Supremo, vírgula. José da Silva, vírgula. Chegou. Porque tem apenas um presidente. Diferente. Diferente, se eu construir assim. O ministro do Supremo, José da Silva, chegou. O ministro do Supremo, José da Silva, chegou. Quando eu falo, o ministro do Supremo, existe um ou mais de um? Mais de um, não é verdade? Então, o José da Silva, ele especifica. Não pode aparecer com vírgulas. Muito cuidado, porque é comum uma pessoa pensar de uma forma justamente o contrário. Se você ficar em dúvida, vamos pegar dois exemplos bem práticos. Quando você vai escrever, minha mãe, Lígia, que é o nome da minha mãe. Pode imaginar que eu vou escrever a você. Minha mãe, Lígia, chegou. Eu, Marcelo, só tenho uma filha e ela se chama Isabela. Eu vou escrever, minha filha, Isabela, chegou. Eu tenho que usar vírgula ou não? Eu sou obrigado a usar, porque eu só tenho uma filha. Então, eu coloco, minha filha, vírgula, Isabela, vírgula, chegou. Vamos pensar agora que você tenha três filhas e uma das suas filhas se chama Isabela. Você vai escrever, minha filha, Isabela, chegou. Você coloca vírgula ou não? Você não, porque você tem três. A Isabela é uma delas. É uma ideia especificativa. Tomar muito cuidado. No texto jurídico, isso aparece muito quando vai fazer referência. O requerente, o requerido. Se tem um requerente, o requerente, aí vai colocar o nome dele. O requerente, vírgula, coloca o nome dele. Tem mais de um requerente, o requerente, coloca o nome dele. Aí não coloca vírgula. Por causa da ideia explicativa ou ideia restritiva. Quer ver? Eu não gosto muito de macetes na língua portuguesa. Muitas vezes eles conduzem ao erro, mas esse aqui não. Esse aqui dá perfeitamente para entender a regra. Vamos imaginar que a menina vai escrever, meu namorado, Ricardão, voltou. Ela deve colocar vírgula ou não? O que você acha? Meu namorado, Ricardão, voltou. Se ela coloca vírgula, ela está dizendo que ela tem um namorado ou mais de um namorado? Se ela coloca vírgula, ela está dizendo que tem apenas um namorado. E ele se chama Ricardão, que é o que todo mundo espera, não é verdade? Se ela não coloca vírgula, meu namorado, Ricardão, chegou, não tem vírgula. Significa que é uma ideia especificativa. Então, ela tem mais de um namorado, né? E o Ricardão é um deles. Tomar muito cuidado com esse caso. A mesma regra funciona para as orações explicativas. Nas orações explicativas, é a mesma coisa. Imagina se eu construí assim. Os ministros do Supremo, vírgula, que votaram a favor, vírgula, saíram. Os ministros do Supremo, vírgula, que votaram a favor, vírgula. O uso dessas vírgulas, indica que todos votaram a favor. Todos saíram. Diferente, se eu colocar assim. Os ministros do Supremo, que votaram a favor, sem vírgulas. Significa que alguns votaram a favor. Não todos, alguns votaram a favor. Então, a presença de vírgula explica. A ausência de vírgula restringe. Muito cuidado, eu percebo que há uma falha muito grande, uma dúvida muito grande. Para finalizar este tópico. Se eu coloco assim. Vamos imaginar que você está em uma sala e na sala tem 10 mulheres. E você vai escrever e escreve assim. As mulheres desta sala, 10, que são bonitas, são inteligentes. Com vírgula, todas são bonitas, as 10. Sem vírgula, algumas são bonitas, mas não todas. A ideia explicativa, pede vírgula. A ideia especificativa, não tem vírgula. Então, muito cuidado, preste bastante atenção nessa parte. Outra regra importante de pontuação é o adjunto adverbial. Quando ele está deslocado e pede vírgula ou não pede vírgula. A regra diz o seguinte. Quando você tem uma oração adverbial deslocada, ela sempre tem vírgula. Então, se você coloca lá, em que pese aos argumentos, vírgula. Por quê? Uma oração adverbial em que pese, pese é verbo, está deslocada. Qualquer oração adverbial, apesar ainda que deslocou, vírgula. Se for um adjunto adverbial, vai depender muito do tamanho dele. A regra diz, se ele for pequeno, tiver um núcleo só, a vírgula é opcional. Ontem, ela saiu. Ontem, é um adjunto adverbial, está deslocado, mas é muito pequeno. A vírgula é opcional. Ontem, vírgula, ela saiu ou, sem vírgula, ontem ela saiu. A linguagem formal recomenda o uso de vírgula. Ela recomenda, ela não obriga. Ela recomenda. Da mesma forma, se o adjunto adverbial estiver intercalado no meio. Ela ontem saiu. Ela ontem saiu. Bem, nós sabemos que o adjunto adverbial deve aparecer no final. Na ordem direta seria, ela saiu ontem. Como nós intercalamos, ela ontem saiu, o adjunto adverbial está deslocado. Vírgula opcional, mais recomendada. Procure usar. Procure usar, toma muito cuidado com isso. Tudo bem? Então, nós temos aí alguns casos de vírgula. Há um caso em que temos vírgula e travessão e surge uma dúvida, porque, geralmente, o operador do direito, ele escreve uma linguagem mais formal e, algumas vezes, ele acaba por usar um travessão. O travessão, ele ocorre muito com ideia explicativa ou adjunto adverbial. Justamente essas regras que nós começamos a terminarmos de falar agora. Vamos tomar cuidado. Vamos imaginar que eu construo assim. Brasília, vírgula. A capital do Brasil, vírgula. É bonita. Brasília, vírgula. A capital do Brasil, vírgula. É bonita. Perfeita a ideia explicativa que nós vimos. Posso trocar as vírgulas por travessões? O que você acha? Posso, na verdade. Posso escrever assim. Brasília, travessão. A capital do Brasil, travessão. É bonita. Eu tiro as duas vírgulas e coloco duas travessões. Eu não posso colocar uma vírgula e um travessão. Ou um travessão e uma vírgula. Mas eu posso colocar para a ideia explicativa e para a adjunta adverbial, ou duas vírgulas ou dois travessões. Muda o sentido. Isso é importante na sua intenção. Com a vírgula, eu enfatizo o que está fora. Brasília, vírgula, que é a capital do Brasil, vírgula. É bonita. Com vírgula, eu enfatizo, Brasília é bonita. Agora, Brasília, travessão, que é a capital do Brasil, travessão. É bonita? Eu enfatizo o que está dentro. E no texto jurídico, isso tem uma relevância. Porque você pode querer fazer uma explicação e enfatizar essa explicação. Não, prefiro travessão nesse caso. Ficou em dúvida? Use a vírgula sem problema algum. Tudo bem? Há um caso, há um caso mais complicado em que nós temos travessão e vírgula juntos. Então, você deve notar que tem um texto, começa com travessão, termina com travessão e logo depois de travessão vem uma vírgula. É um caso muito raro, mas acontece quando eu tenho dois motivos para vírgula. Vamos pegar um exemplo. Antes de chegar à Brasília... Vamos pegar outro exemplo. Ao chegar à Brasília, fiquei feliz. Ao chegar à Brasília, fiquei feliz. Observe. Ao chegar à Brasília, é uma adjunta de verbal deslocado. Ao chegar à Brasília, vírgula. Fiquei feliz. Agora eu acrescento. Ao chegar à Brasília, a capital do Brasil, fiquei feliz. Estou usando um exemplo bem fácil para a gente entender bem. Ao chegar à Brasília, vírgula. A capital do Brasil, vírgula. Fiquei feliz. Poderia escrever assim? Poderia. Mas onde tem a segunda vírgula, não há motivo para duas vírgulas. Ao chegar à Brasília, vírgula. A capital do Brasil, vírgula. Uma vírgula para fechar essa primeira. E uma vírgula porque o adjunto adverbial está deslocado. Nós não usamos duas vírgulas na língua portuguesa. Então, como nós devemos fazer? Na linguagem formal, a recomendação. Ao chegar à Brasília, travessão. A capital do Brasil, travessão, vírgula. Quando eu posso usar travessão e vírgula. Quando eu posso retirar outra versão e tudo que está dentro dele. E a vírgula continua. Ao chegar à Brasília, vírgula. Ao chegar à Brasília, a capital do Brasil, eu posso retirar essa parte e não faz falta. Então, toma muito cuidado com este caso. Tudo bem? Outra regra que merece muita atenção na linguagem jurídica, e eu observo, há muita dúvida, é quando há um sujeito e uma adjunta adverbial de companhia. Vamos pegar um exemplo fácil. Paula com a irmã. Paula com a irmã. Na concordância verbal, eu posso colocar saiu ou saíram. Porque quando eu tenho um sujeito, Paula, com a irmã, é uma adjunta adverbial de companhia. O verbo pode concordar com o núcleo ou pode concordar com o conjunto. Só que o adjunta adverbial está deslocado, com a irmã. E eu falei há pouco para vocês que ele tem vírgulas opcionais. Se eu coloco vírgula, Paula, vírgula, com a irmã, vírgula, o verbo fica no singular, concorda só com o núcleo. Paula, vírgula, com a irmã, vírgula, saiu. Se eu não coloco vírgula, aí o verbo pode concordar com o núcleo ou o conjunto. Paula com a irmã, sem vírgula, saiu ou saíram. Na linguagem jurídica, a gente observa muito este sujeito, tá? O tribunal, assim como, bem como, você pode colocar vírgulas ou não. Opcional, mas cuidado com a concordância verbal. Vamos para a nossa primeira pergunta da aula. Vamos observar o questionamento. O uso de preposição antes de pronome relativo é obrigatório? É a dúvida mais comum, tá? Na linguagem jurídica. Preposição antes de pronome relativo. Então, primeiro eu vou explicar o que é o pronome relativo e depois vamos inserir a preposição aí. O que é o pronome relativo? Pronome relativo é um pronome que se relaciona a um termo anterior. Exemplo. O livro que comprei sumiu. Então, nós temos uma oração principal. O livro sumiu. Estou procurando usar exemplos bem fáceis para você poder visualizar a regra. O livro sumiu. Oração principal. O livro que comprei. Este que está ligado a livro. O livro que comprei. Então, ele é um pronome relativo. A gente costuma aprender no ensino médio, na faculdade, que o pronome relativo que é quando eu consigo substituir por o qual a qual. Dá certo quase sempre. Mas se você for fazer algum concurso público, não use esta regra. Porque, geralmente, ela vai dar errado no concurso público. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, já sabemos o que é o pronome relativo. O que é o único pronome relativo? Lógico que não. Nós temos outros pronomes relativos. Por exemplo, onde? A sala onde estou. A sala onde estou. Onde é um pronome relativo. Porque retoma a sala. Então, a característica do pronome relativo é justamente retomar essa ideia. Um substantivo anterior. Algumas vezes, há necessidade de colocar uma preposição e ela é obrigatória. Vamos aproveitar o exemplo do onde. A sala onde estou é bonita. Oração principal. A sala é bonita. Para descobrir se tem a preposição ou não, eu tenho que diferenciar a oração principal e a segunda oração. A sala é bonita. Onde estou. Aí eu vou para o verbo. Estou. Quem está, está em algum lugar. Onde? Porque onde representa em que, no qual, na qual. Eu não posso falar assim, a sala em que estou, a sala na qual estou, a sala onde estou. Vamos mudar o verbo estar. Agora eu coloco assim, a sala onde vou ou aonde vou. É bonita. O que você acha? A sala onde vou ou a sala aonde vou. Qual a forma mais adequada? Oração principal. A sala é bonita. Onde ou aonde vou. Eu vou para o verbo. Quem vai, vai a algum lugar. Ou ai. O ai é obrigatório. Então, a sala aonde vou. A sala aonde vou. Aquele macete que nós aprendemos. Onde é um lugar parado? Aonde é movimento? Outra regra é ser abandonada, porque muitas vezes não dá certo. Vá sempre para o verbo, para o nome e observe se pede preposição ou não. Vamos voltar para o quê? Porque as dúvidas normalmente ocorrem no quê? Olha o exemplo. O livro que preciso ou o livro de que preciso? O que você acha? O livro que preciso sumiu. Quem precisa, precisa de. Então, a forma correta é o livro de que preciso. Porque quem precisa, precisa de. Eu sempre devo observar o verbo. Vamos trocar o verbo preciso por refiro. O livro que me refiro ou o livro a que me refiro? O livro a que me refiro. O livro a que me refiro. Quem se refere, se refere a obrigatoriamente. Eu tenho que colocar o a. Muito cuidado. Vamos pegar outro exemplo. O autor que simpatizo. Ou o autor com quem simpatizo. O autor que simpatizo. Ou o autor com quem simpatizo. Quem simpatiza, simpatiza. Com. Essa preposição é obrigatória. É muito comum no texto pular a preposição. E aí eu tenho um erro gramatical. Obrigatoriamente eu preciso da preposição se eu tenho um termo que pede. Muitas vezes não pede. Muitas vezes não pede. Mas algumas vezes sim. Tudo bem? Pergunta muito interessante. Vamos agora abordar outra dúvida que eu recebo muito. Relação ao verbo impessoal. O verbo impessoal é terrível. Precisa de muito cuidado. O que é um verbo impessoal? Impessoal significa que não tem pessoa no sujeito. Então vamos explicar o verbo pessoal. Para poder entender o verbo impessoal. Pessoal. A Paula chegou. Quem chegou? Paula. Pessoal. O tribunal decidiu. Quem decidiu? O tribunal. Pessoal. Então tem um sujeito. O impessoal é aquele que não tem sujeito. Isso ocorre com pouquíssimos verbos. Quais são os verbos? Faz dez horas. O verbo fazer, em relação a tempo decorrido, é impessoal. Faz dez minutos. Por isso que nós não colocamos no plural. Não existe faz em dez minutos. É faz dez minutos. Verbo impessoal. Fica no singular. Não é todo verbo impessoal que fica no singular. Mas o verbo fazer, em relação a tempo decorrido, ele deve ficar no singular. Outro verbo impessoal e o principal, que nós mais devemos tomar cuidado, é o verbo haver. A regra diz o seguinte, o verbo haver, no sentido de existir, ocorrer, acontecer, é impessoal. Então eu vou pedir muita atenção sua, mas muita atenção, se você tiver um papel ou uma caneta, tá? É importante para você copiar os exemplos, estudar, porque isso aqui a gente não pode errar, fica muito feio quando erra. O verbo haver, no sentido de existir, ocorrer, acontecer, é impessoal e fica no singular. Então, observe que se eu usar o verbo existir, ele aceita sujeito. Pessoas existem, reuniões existem, existem pessoas. Nós temos o costume de colocar o sujeito depois, o verbo no plural. Existem pessoas. Mas o verbo haver, no papel de existir, não pede sujeito. Há pessoas. Observe a diferença. Existem pessoas. Pessoas é o sujeito. Existem pessoas. Há pessoas. O verbo haver, no papel de existir, não aceita sujeito. Fica no singular. Há pessoas. Qual é a forma correta? Houve problemas ou houveram problemas? O que você acha? Houve problemas ou houveram problemas? É o verbo haver, no papel de existir, ocorrer, acontecer, impessoal. Então, a forma é houve problemas. Houve problemas. Dois são, tá? Duas são as situações mais problemáticas com o verbo. Primeiro é no passado. Havia pessoas ou haviam pessoas? Haviam dúvidas ou havia dúvidas? Dúvidas. Não é o verbo haver? Não está no papel de existir, ocorrer, acontecer? Existiam dúvidas. Ocorriam dúvidas. Então, fica no singular. Havia dúvidas. Ocorreram dúvidas. Porque o verbo ocorrer não é impessoal. Ocorreram dúvidas. Mas havia dúvidas. O outro grande problema que nós temos é na locução verbal. Deve haver reuniões ou devem haver reuniões? O que você acha? Agora, eu tenho uma locução verbal. O que é uma locução verbal? Eu tenho dois verbos. Um principal e um auxiliar. E o principal pode ser impessoal ou não, dependendo da situação. No exemplo que eu citei, deve ou devem haver reuniões. Como eu analiso? Você tem a locução verbal. Esqueça o primeiro verbo. Vai para o último, o principal. Você fala há reuniões ou hão reuniões? É lógico que você fala há reuniões. Quando o principal é impessoal, o auxiliar fica no singular. Então, nós falamos deve haver reuniões. Vamos trocar o verbo haver por existir. Deve existir reuniões ou devem existir reuniões? Está lá, locução verbal. Qual é o principal? Existir. Você fala existe reuniões ou existem reuniões? Existem. Então, a forma correta é devem existir reuniões. Dois cuidados, hein? Dois cuidados. Primeiro, no passado, sempre observe se está no papel de existir ou ocorrer, acontecer. Ou na locução verbal. A dúvida em relação ao assunto que eu mais recebo, qual é a forma correta? Há de ocorrer problemas ou hão de ocorrer problemas? O que você acha? Há de ocorrer problemas ou hão de ocorrer problemas? Qual é o verbo principal? Há de ocorrer ou hão de ocorrer? O verbo principal é ocorrer. Esqueça o primeiro. Ocorrerá problemas ou ocorrerão problemas? Ocorrerão problemas. Ocorrerão. Então, nós vamos falar hão de ocorrer problemas. Aí você pode ficar em dúvida, mas tem o verbo haver, mas o verbo haver agora não é o principal. Ele é auxiliar. O que importa é sempre o principal na locução verbal. Então, hão de ocorrer problemas. E se eu usar há de haver ou hão de haver problemas? Há de haver problemas ou hão de haver problemas? O que vocês acham? Há de haver problemas. Há de haver, porque o verbo principal é o verbo haver. Muito cuidado, mas muito cuidado. Isso é importante ao redigir um texto jurídico. Isso é importante no dia a dia, em tudo relacionado ao português. E é importante se por acaso alguém for fazer um concurso público. No concurso público, geralmente quando cai essa questão, muita gente acaba errando. Nós tivemos uma prova há pouco tempo no TCU e caiu assim. Há de haver, hajam passado 10 anos. 10 anos. Há de haver, passado 10 anos. Certo e errado. O que você acha? Há de haver, passado 10 anos. É uma locução verbal. Qual o verbo que interessa? É o principal. Esqueça o primeiro. Passou ou passaram dez anos? Passaram dez anos. Então, estava errada. Não, estava certa a construção. Hajam passado. Muita gente reclamou pensando que fosse haja. Mas o verbo haver não é o principal. Então, ele acompanha o principal. Então, cuidado com os verbos impessoais. Então, o verbo haver é o principal. Mas nós temos outros que nós usamos muito na linguagem jurídica. Exemplo. Trata-se de... Aquela expressão que aparece muito no relatório. Trata-se de... Trata-se de é impessoal. Sempre no singular. Trata-se de recursos. Trata-se de ações. Sempre no singular. Da mesma forma, cuida-se de... Impessoal. Sempre no singular. Cuida-se de ações. Cuida-se de recursos. Observe no relatório, principalmente na sentença e no acordo. O relatório começa geralmente por trata-se de ou cuida-se de. Singular. Mas nós podemos também escrever assim, ó. Tratam os altos. Cuidam os altos. E as duas formas são corretas. Só é impessoal se eu colocar o seio de. Trata-se de. Se eu não colocar... Regra geral. Trata-se de recursos. Perfeito. Singular. Impessoal. Mas tratam os altos. Cuidam os altos. Nós temos outras expressões, ó. Trata-se de. Cuida-se de. Já passa de. Basta de. Chega de. Em que pese a. Em que pese a. Também impessoal. Então, ó. Trata-se de. Cuida-se de. Já passa de. Chega de. Basta de. Em que pese a. São expressões. Impessoais. Assunto muito importante. Que merece. Atenção. Vamos agora. Para a nossa segunda pergunta. Qual a diferença entre pronome apassivador e índice de indeterminação do sujeito? O uso do se. Realmente é uma complicação. E merece cuidado. Então, eu vou tentar fazer uma explicação para você. Para você entender. E realmente importa. Importa para a linguagem jurídica. Importa de várias formas. O uso do se é fundamental. A pessoa, para ter um bom domínio de português, ela deve conhecer as funções do que e as funções do se. São duas funções muito importantes. O se tem diversas funções. Você deve se lembrar bem. Você estudou isso diversas vezes, né? Pronome reflexivo. Então, nós colocamos lá. Lucas cortou o se. Esse se é reflexivo. Lucas cortou o se. Pronome reflexivo. O pronome pode ser recíproco. Os namorados beijaram o se. Quer dizer que um beijou o outro. Qual a característica do reflexivo e do recíproco? O sujeito faz ação para o próprio sujeito. Lucas cortou o se. O Lucas é o sujeito. Faz ação para ele. E no recíproco, um sujeito faz para o outro. Os amigos abraçaram o se. Significa que um sujeito, um amigo, abraçou o outro. Bem fácil, bem tranquilo. Aqui ninguém erra. Aqui não tem problema algum. Primeiro, cuidado com o se. É quando o se faz o papel de parte integrante do verbo. A parte integrante do verbo é muito comum se confundir com o pronome reflexivo. Qual a diferença? O pronome reflexivo, eu posso tirar o se e colocar um outro nome. Exemplo. Lucas cortou o se. Eu posso tirar esse se e colocar Lucas cortou Isabela. Pronome reflexivo. Na parte integrante do verbo, o se, eu não posso retirar e colocar um outro nome. Lucas arrependeu-se de tudo. Lucas arrependeu-se de tudo. Eu não posso tirar esse se e colocar Lucas arrependeu Pedro de tudo. Lucas arrependeu Isabela de tudo. Isso não faz sentido. Então, o se é uma parte integrante do verbo. Recebi o nome no passado de pronome fossilizado. Isso há muito tempo, na verdade. Hoje recebe o nome de parte integrante do verbo. Alguns autores, pronome integrante do verbo, mas normal, parte integrante do verbo. Aí não tem problema algum. É raro errar. O problema é se alguém precisa saber a nomenclatura para uma prova. Mas errar, a pessoa não erra. Mas o se, como pronome apassivador ou indeterminação do sujeito, aí geralmente a pessoa pode errar. E nós temos que tomar cuidado. Então, eles são parecidos. Mas nós vamos entender bem. Vamos explicar primeiro o que é um pronome apassivador. Você se lembra de vozes verbais? É lógico que você se lembra. Voz ativa, voz passiva. Vamos ver a voz ativa. Se eu coloco assim. Ricardo leu o livro. Ricardo leu o livro. Voz ativa. O Ricardo faz ação. Ricardo leu o livro. Voz ativa. Vamos passar para a passiva. O livro foi lido por Ricardo. O livro foi lido por Ricardo. Qual a regra que nós já aprendemos isso? A voz passiva, eu faço da seguinte forma. É o objeto direto da ativa vira sujeito da passiva. Ricardo leu o livro. O livro é objeto direto da ativa. Na passiva, o livro foi lido por Ricardo. O livro foi lido por Ricardo. Perfeito. Só que a voz passiva, ela pode ser de duas formas. Analítica e sintética. Sempre que na língua portuguesa apareceu o termo analítico, significa que eu tenho mais de uma palavra. O livro foi lido. Olha a locução verbal. Locução verbal, analítica. Ela pode ser analítica ou sintética. Leu-se o livro. Leu-se o livro. Olha o C aí que nos interessa. Quando o C é pronome apassivador, ele deve estar ao lado de um verbo transitivo direto. Aquela matéria que todo mundo adora, intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, né? Terrível. Mas nós vamos ter que decorar, tá? O verbo transitivo direto é aquele que pede o objeto direto. Quando eu tenho o C ao lado do transitivo direto e consigo fazer a passagem para a voz passiva analítica, leu-se o livro, o livro foi lido. Cortou-se o cabelo. O cabelo foi cortado. Abriu-se a porta. A porta foi aberta. Pintou-se o quadro. O quadro foi pintado. Pode ocorrer com o verbo transitivo direto e indireto. Enviou-se o livro ao pai. O livro foi enviado. Então, pronome apassivador, sempre ao lado de verbo transitivo direto. E eu consigo fazer a mudança para a voz passiva analítica. Qual o problema que nós temos? Gramatical. A concordância. Então, nós colocamos, leu-se o livro, leram-se os livros. Pintou-se o quadro, pintaram-se os quadros. Vamos para a linguagem jurídica? Intime-se a parte, intimem-se as partes. Intime-se a parte, intimem-se as partes. Dá-se a causa o valor. A causa, o valor é dado a causa. Dá-se a causa o valor, na petição como aparece. Eu não preciso colocar esse C. Eu posso colocar dá a causa, mas muita gente usa. Dá-se a causa o valor. A causa com acento grave. O valor é o sujeito. Então, aí nós temos pronome apassivador. Quando é índice de determinação do sujeito. O índice, ele ocorre com o verbo intransitivo, transitivo indireto e verbo de ligação. Intransitivo, transitivo indireto e verbo de ligação. A finalidade dele é mostrar que existe um sujeito, mas eu não sei quem é o sujeito. Vamos pegar um exemplo? Vive-se em São Paulo. Vive-se em São Paulo. Você consegue fazer aquela mudança, em São Paulo é vivido? Não. Você se lembra que nós falamos, leu-se o livro? O livro foi lido. Dirigiu-se o carro? O carro foi dirigido. Aí eu consegui. Mas vive-se em São Paulo? Eu não posso falar em São Paulo é vivido. Então, aqui eu não tenho pronome apassivador. Aqui eu tenho índice. Alguém vive em São Paulo, mas eu não sei quem é essa pessoa. Precisa-se do carro? Eu posso falar do carro é preciso? Não posso? Não é verdade? Então, aí eu tenho índice. Quando existe índice de determinação do sujeito, obrigatoriamente o verbo fica no singular. Então, o maior cuidado que nós devemos ter é identificar se é um C pronome apassivador ou um C índice de determinação para observar a concordância, porque a gente erra geralmente é na concordância. Eu quero aproveitar o assunto porque há um erro também na linguagem jurídica muito comum. É comum que um operador direito comece o parágrafo assim. Observa-se que, verifica-se que, este C, observa-se, verifica-se. Este C é um pronome apassivador. Mas o problema não é aí a concordância, o problema é a pontuação, porque é muito comum que a pessoa coloque assim, observa-se que e coloca uma vírgula, verifica-se que e coloca uma vírgula e nem sempre tem vírgula, nem sempre tem vírgula ali. Então, nós devemos tomar cuidado, porque só vai ter vírgula se depois do que tiver uma adjunta de verbial. Se eu colocar assim, observa-se que o requerente, não tem vírgula, porque o requerente vai ser o sujeito. Agora, observa-se que, vírgula, ainda hoje, vírgula, o requerente ou o requerido. Então, este ainda hoje é uma adjunta de verbial e ele deve aparecer com vírgulas. Essa parte do C é importante, são várias funções, eu citei aqui as principais, e o C, pronome apassivador ou índice de determinação do sujeito, é geralmente a dúvida mais comum mesmo que eu recebo. Até aí, tudo bem? Quero aproveitar para falar de uma outra dúvida que existe, também na linguagem jurídica, que é relacionada ao acento grave, a crase. Então, vamos comentar um pouquinho em relação à crase. O acento grave é o nome do acento. O fenômeno de união de um A com outro A recebe o nome de crase. Então, é muito comum a gente falar, é crase, crase, mas crase é o nome do fenômeno. O acento é acento grave. E é comum ter dúvida em relação à crase. Qual a regra básica de crase? A regra básica de crase é que eu tenho a união da preposição A e do artigo A. A, preposição A e artigo A. Então, se eu coloco assim, é... Refiro-me à revista. Refiro-me à revista. Quem se refere, se refere à preposição. E a palavra revista pede a preposição A. Então, aí eu tenho acento grave. Basta você colocar um termo masculino e você vai perceber que existe ao. Ó, refiro-me ao livro. Refiro-me ao livro. Então, tomar muito cuidado com o caso. O acento grave, a crase, apresenta diversas regras. Na linguagem jurídica, há algumas que nós devemos tomar mais cuidado. Uma dúvida comum é o uso de crase no paralelismo. O que é o paralelismo? Paralelismo são termos coordenados. Se eu coloco assim, gosto de livro e de revista. De livro e de revista são termos coordenados. Então, eles são paralelos. A crase no paralelismo pede atenção. Mas muita atenção mesmo. Observe se eu construí assim. De segunda a sexta. De segunda a sexta. Eu tenho paralelismo. De segunda a sexta. Quando eu tenho paralelismo, o que eu usei de um lado, eu tenho que usar do outro. De segunda. De é só preposição. A sexta é só preposição. Então, não pode ter crase. Diferente se eu colocar da segunda a sexta. Da segunda a sexta. Agora eu usei da, de preposição, mas artigo. A com crase. Aí nós temos um paralelismo. Atenção também com a crase no pronome relativo. Perdão, no pronome demonstrativo. Pronome relativo também, mas no pronome demonstrativo. O que é o pronome demonstrativo? Aquele, aquela, aquilo. Então, vamos imaginar que eu construo assim. Li aquele livro. Li aquele livro. Quem lê, ele é algo. Aquele não pede preposição. Então, não tem crase. Mas se eu falar para vocês, refiro-me àquele livro. Refiro-me àquele livro. Quem se refere, se refere a. Quem se refere, se refere a. Preposição. Refiro-me à aquele livro. Então, eu junto e o aquele tem crase. Quando existe crase no pronome demonstrativo? Se o termo anterior pedir a preposição a. Fiz alusão àquela decisão. Fiz alusão àquela decisão. Na sua opinião, tem crase ou não? Quem faz alusão, faz alusão à preposição. Fiz alusão à aquela. Então, eu uno. Fiz alusão àquela. Tudo junto com acento grave. Então, nós já falamos da crase do paralelismo, do pronome demonstrativo e agora do pronome relativo. Talvez um dos casos mais complicados que nós temos. Há pouco, nós falamos do uso de preposição antes do pronome relativo. Você se lembra bem? E a crase pode envolver. Observe o exemplo. Se eu falar assim, a revista que li, a revista que li, este que é pronome relativo, como nós vimos. Mas vamos imaginar que eu não queira usar o que, eu usei a qual. A revista, a qual li. A revista, a qual li. Este a não tem crase, porque quem lê, lê algo. Não pede preposição. Mas eu vou colocar um verbo que peça a preposição a. A revista, a qual me refiro. A revista, a qual me refiro. Quem se refere, se refere a. A revista, a qual. Este a qual tem crase. Quando o a qual vai possuir acento grave. Quando eu tiver um termo que pede a preposição a. Muito cuidado, muita atenção. Eu citei alguns casos importantes que certamente você vai dar uma olhada e vai observar com mais calma. Vamos agora para a nossa próxima pergunta. Vamos lá. Deve-se evitar ponto e vírgula em texto jurídico? O ponto e vírgula realmente é um problema para muita gente. Mas não vai ser para você. Você vai se dedicar, você vai estudar e ele é bem simples. São quatro regras muito simples que nós temos. O problema é que geralmente não aprende a usar o ponto e vírgula. Eu fiz, na época de faculdade eu me lembro que um professor falava para mim na faculdade. Falava para a sala toda. Se você não souber usar ponto e vírgula, não use. Quer dizer, é um absurdo. Um absurdo. Nós que lidamos com a área de linguagem, jornalistas, advogados, magistrados, professores, eles usam a linguagem. É fundamental o conhecimento gramatical. O ponto e vírgula deve ser empregado? Deve ser empregado quando necessário. Melhor é que você evite situações em que você tenha que usar o ponto e vírgula. Algumas vezes você tem que usar. Por exemplo, você tem uma portaria. Está lá o ato normativo. Na portaria, aquele considerando, considerando. Você tem ponto e vírgula. Você tem uma enumeração e pede ponto e vírgula. Então tem hora. Quando você vai para o pedido, numa petição, está lá no pedido, letra A, ponto e vírgula. Letra B, ponto e vírgula. Então tem hora que tem que ser empregado. O problema é o abuso. Da mesma forma que o travessão, da mesma forma que parentes. Há momentos que devem ser usados, mas nem sempre. Vamos observar as regras. A primeira regra do uso de ponto e vírgula é quando eu tenho omissão da conjunção. Então, geralmente acontece com as orações coordenadas. Vamos pegar um exemplo. Ela saiu, mas já voltou. Ela saiu, vírgula, mas já voltou. Vamos tirar esse mas. Ela saiu, já voltou. Ela saiu, já voltou. Eu omiti a conjunção. Ao omitir a conjunção, a língua determina que eu devo colocar ponto e vírgula. Ela saiu, ponto e vírgula, já voltou. Se eu tiver um encaminhamento de orações, eu posso usar até ponto. Ela saiu, ponto. Já voltou, ponto. Estudou a noite inteira, ponto. Mas a recomendação aí é o ponto e vírgula. Não pode ser vírgula. Primeira regra, bem fácil. Omissão da conjunção. Estudou, 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 ponto e vírgula, passou. Estudou, 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 ponto e vírgula, passou. Que também poderíamos usar dois pontos, seria o caso. Também estaria correto. Segunda regra do ponto e vírgula. Deslocamento da conjunção. Eu desloco a conjunção do lugar. Essa é a mais comum. Vamos imaginar. Ela saiu cedo, voltou, porém, muito tarde. Ela saiu cedo, voltou, porém. Esse porém está fora do lugar. Este porém fora do lugar, vírgula, antes e depois. E entre ela saiu cedo, ponto e vírgula, voltou. Entre as orações, ponto e vírgula. A regra determina o seguinte, se eu desloco a conjunção da segunda oração, eu tiro a vírgula entre as orações e ponho ponto e vírgula. É a recomendação, mas não é obrigatório. É um estilo de escrever muito comum na linguagem jurídica, o deslocamento da conjunção. Porém, portanto, entretanto. Então, aí nós devemos tomar um cuidado com o ponto e vírgula. Se você quer evitar o ponto e vírgula, coloque a conjunção na posição correta. Então, primeiro caso, omissão da conjunção. Segundo caso, deslocamento da conjunção. Terceiro caso, presença de vírgula já na oração. Então, já existe na oração uma vírgula. Então, entre as orações, eu ponho ponto e vírgula. Exemplo. Eu já tenho uma vírgula aqui, porque eu omiti o verbo. Lembra do Zellgman? Paula tem 30 anos, ponto e vírgula. Porém, Isabela tem, mas como eu não usei o tem, eu coloco vírgula. Como eu já coloquei vírgula, ponto e vírgula entre as orações. A língua portuguesa recomenda o ponto e vírgula, mas aceita o uso de vírgula. Ela permite o uso de vírgula aí também. Então, três casos. E o último, e que nós usamos com uma certa frequência na linguagem jurídica, é quando eu tenho enumeração. Então, vamos falar um pouquinho de enumeração. A enumeração, ela é muito usada. Na hora que eu vou argumentar, vou fazer o pedido, em vários momentos. Então, quando você tem uma enumeração, primeiro você tem dois pontos. Três são as recomendações. Dois pontos. Aí, vamos imaginar a letra A, B e C. Essa divisão A, B e C, eu separo com ponto e vírgula. É obrigatório o ponto e vírgula? Se as letras A, B e C estiverem na coluna, o ponto e vírgula é obrigatório. Como assim? Não entendi bem. Vamos observar. Se eu colocar assim, três são as recomendações. Dois pontos. A, continuo na mesma linha. B, continuo na mesma linha. C, eu posso usar ponto e vírgula ou vírgula. É muito comum usar ponto e vírgula, mas pode ser usado vírgula. Agora, se tiver na coluna, três são as recomendações. Dois pontos. A, falar o texto, ponto e vírgula. Mudo o parágrafo. B, ponto e vírgula. C, aqui nós devemos tomar cuidado, não só com ponto e vírgula, mas do uso da conjunção E ou entre o penúltimo e o último. Muita atenção. Muita atenção mesmo. Se eu coloco assim, as recomendações são, as recomendações são, eu não citei quantas, eu só coloquei, as recomendações são, A, dois pontos, letra A, letra B, letra C. Se entre B e C eu coloco um E, que deve aparecer depois do ponto e vírgula, então as recomendações são, dois pontos, A, falar a recomendação, B, recomendação, ponto e vírgula, E, letra C, recomendação, ponto. Significa que eu tenho apenas três recomendações e nada mais. Nada mais. Agora vamos pegar uma situação diferente. Se eu coloco assim, a recomendação é, dois pontos, A, vai lá a recomendação, ponto e vírgula, B, vai lá a recomendação, ponto e vírgula, ou C, vai lá a recomendação, ponto. Este ou significa que é apenas uma recomendação a ser seguida, ou A, ou AB, ou AC. O E limita, o ou determina que é apenas uma, muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, porque principalmente na petição, eu vejo algumas com uma falha no final da petição. Quando vai lá para o pedido, vai lá no pedido, na hora que vai fazer o pedido, enumera, A, B, C. E na hora de enumerar entre a antepenúltima última, coloca o ou. Ao colocar o ou, você só está pedindo uma coisa, então não coloque o ou. Muita atenção com isso. Tudo bem? Você observou que durante o curso, nós abordamos diversos assuntos relacionados à linguagem jurídica, ao português jurídico, à estrutura do texto jurídico. Nesta última aula, nós falamos sobre aspectos gramaticais. Eu procurei destacar para vocês os pontos principais, os pontos que eu mais vejo, que eu recebo perguntas, eu ministro muito o curso, a distância, presencial, e eu recebo muitos e-mails, ou na sala de aula, quando estou ministrando, vem a pergunta. E geralmente são essas dúvidas que eu procurei tirar com vocês. São muitas outras, mas são muitas outras mesmo. E eu considero fundamental, essencial mesmo, que você estude, estude a gramática, se aprofunde nessa parte. A minha origem vem da língua portuguesa. Como eu comentei na primeira aula, eu primeiro aprendi português. Aprendi português, escrevi, escrevi bastante, já tenho 46 livros, gosto de escrever, gosto muito dessa parte. Então, eu tive que aprender a língua portuguesa. A linguagem jurídica surgiu há quase 20 anos. Ela surgiu em 1997 e eu gostei muito. Eu fui convidado para desenvolver um trabalho, acabei de estar gostando do trabalho, me tornei especialista nessa área. Eu tento passar muito nos cursos uma orientação. Tem hora que está errado. Está errado, eu falo, isso não pode. Muitas vezes não. Muitas vezes é uma orientação para que o seu texto fique melhor. Foi o que nós fizemos no curso. É lógico, de uma forma rápida, mas eu tenho certeza que útil. E principalmente eu tenho certeza que você se sente motivado a estudar mais. Essa talvez seja a principal finalidade do curso. Porque nós temos um tempo limitado, o conteúdo é muito extenso, e eu espero que você perceba a necessidade de sempre se reciclar. E é o normal. Eu me estudo há mais de 30 anos e até hoje estudo muito, procuro estudar a todo momento. E eu espero que você também faça dessa forma. Eu espero que o curso tenha sido muito útil. Foi a minha intenção. E conte comigo sempre que precisar. Um grande abraço e um grande trabalho para você. Se você tem dúvidas, mande um e-mail para a gente. saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet acessando o site. tvjustiça.jus.br E você também pode estudar pela internet acessando o site.